O Seu Mal Pensado Não me faz andar pra trás e nem ficar parado, não O Seu Mal Pensado, O Seu Mal Olhado Não me faz andar pra trás e nem ficar parado, não Errei da escuridão Pare agora de criticar seu irmão Pois você pode fazer muito mais que isso e não só Comentários sem sentido e atitudes em vão Pois muito vi em minha caminhada navegantes da ilusão Mas nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem Levaremos luz aonde houver escuridão O Seu Mal Pensado, O Seu Mal Olhado Não me faz andar pra trás e nem ficar parado, não O Seu Mal Pensado, O Seu Mal Olhado Não me faz andar pra trás e nem ficar parado, não Ao passar a seu lado Pensam que nada somos, pelo contrário Somos o que somos, o que somos, o que somos Nossas vidas são traçadas pelas mesmas minhas Que agrupam todas as vidas Formando um só elo Comandado por já Comandado por já Comandado por já Comandado por já Então Não me desejo mal Pois todo mundo é igual E emane suas positivas vibrações à vida Dê força ao bem e não ao mal E não se torne um navegante da ilusão Pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem Não seremos indiferentes com ninguém Com ninguém Com ninguém E não se torne um navegante da ilusão Um pobre hipócrita Que vai contra o bem Um pobre hipócrita Ah, pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem Não seremos indiferentes com ninguém Seu mal pensado, seu mal olhado Ah, com ninguém Não seremos indiferentes com ninguém Seu mal pensado, seu mal olhado Ah, com ninguém Com ninguém E nem ficar parado O seu mal pensado, seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado O seu mal pensado, seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado O seu mal pensado O seu mal olhado Pois todo mundo é igual E emane suas positivas Vibrações a vida Dê força ao bem e não ao mal E não se torne um navegante da ilusão Pois nós, piratas dos bons pensamentos E princípios do bem Não seremos indiferentes Com ninguém, com ninguém, com ninguém E não se torne um navegante da ilusão Um pobre hipócrita Que vai contra o bem Um pobre hipócrita Pois nós, piratas dos bons pensamentos E princípios do bem Não seremos indiferentes Com ninguém O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado O seu mal pensado O seu mal olhado E nem ficar parado O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado O seu mal pensado O seu mal pensado O seu mal olhado Não me faz andar pra trás E nem ficar parado O seu mal pensado O seu mal olhado O seu mal pensado O seu mal pensado O seu mal pensado O seu mal pensado Obrigado.